A gente está agora em torno de 8 ou 9 meses com a loja aberta e a gente já conseguiu aumentar o faturamento em 8 vezes e conseguimos tirar já a prolabore da loja e o nosso ponto de equilíbrio a gente atingiu no segundo mês, o que é fantástico para a gente. Hoje a gente está, começamos o nosso quarto, mas ele se tornou pequeno para isso, a gente já está com o estoque um pouquinho maior. A gente tinha a pretensão de ter um ponto físico, uma clínica com um consultório, um hospital, mas a gente percebeu que a gente podia encurtar esse processo e começar com a loja online. Foi o que a gente fez, a gente montou a nossa loja online e dentro do TCC a gente já tem diversos fornecedores, que a Amanda indica, então a gente conseguiu contato com muitos deles, o que facilitou muito a nossa vida, economizou tempo e economizou dinheiro. A gente estima que foi em torno de 4 mil reais que a gente conseguiu economizar, tanto em torno dos fornecedores parceiros, porque a gente tem desconto e a gente tem bonificação, como em relação à gestão. Fora a parceria que tem dentro do grupo sobre, ah, tem dúvida sobre tal sistema, a gente lança a pergunta lá no grupo e todo mundo é solícito, todo mundo responde. Então, é show de bola. A gente só tem a agradecer a Amanda por abrir esse caminho para a gente, para nos mostrar a liberdade que é possível e sem sombra de dúvidas hoje a gente agradece demais a ela.